Música Começa a valer hoje uma das novas regras na pensão por morte. Benefício que é concedido ao dependente em caso de morte do segurado. A partir de agora só vai ter direito a pensão quem tiver pelo menos dois anos de casado ou união estável. Em março entram em vigor outras mudanças na pensão por morte. Passa a valer a carência de 24 meses de contribuição para que o cônjuge tenha direito ao benefício. Outra muda o cálculo para pagamento da pensão que não será mais necessariamente 100% do valor recebido pelo segurado. Em março também entra em vigor a regra que acaba com a pensão para o resto da vida para pessoas jovens. No fim de dezembro de 2014 o governo anunciou uma série de medidas para garantir o equilíbrio fiscal do país e corrigir distorções em alguns benefícios trabalhistas e previdenciários. As mudanças não afetam quem já recebe o benefício. De Brasília, Luana Karen. Música Música